Fala e aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E antes do vídeo começar, eu só gostaria de avisar pra vocês que não são inscritos no canal Já se inscreverem, deixarem o like e compartilhar este vídeo pros amigos E caso queiram deixar alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários Mas que estejam dentro dos personagens que eu faço react E agora, bora pro vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ah, eu nunca vou fazer isso! É sim! Ei, você está me fazendo isso? Ei! Eu, eu... eu estou fazendo isso? Isso é muito bom! Mas... mas... é o que você está fazendo? O que é? O que é um gaiú? Um... o que é o o que é? O que é o que é o que é? Vamos para o que é o que é que vai para o que é? A beleza! Isso é um problema, eu vou dar uma dose de médico que se vai para o que é o que é. Vamos lá! O que é que é que tem que ir? O que é que é que é? Ah! Está listo, o que é que é? Uma pequena pausa no vídeo para estar avisando para vocês qual que vai estar sendo o próximo vídeo do canal e o próximo vídeo do canal vai estar sendo a parte 2 da série de Kajuno 8 reagindo ao Godzilla. Este foi o aviso, pode continuar com o vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.